Minha diretoria, tudo tranquilo? Ó, tá merda? Virei adolescente, hein? Então, São Paulo contratou, tá contratado, pelo menos a imprensa diz aí que só falta assinar o contrato e tal, né? Com o Crespo, treinador da Defensa e Justiça, pra ser o técnico de São Paulo no restante do ano de 2021. O que você acha, Rica? Você acha que eu tô feliz de ter que torcer pra um argentino? Claro que não, pô. Claro que eu não queria torcer pra um argentino. Se eu pudesse, evitaria. Mas, se ele for o técnico de São Paulo, ele deseja o melhor possível dentro do futebol, o que já é uma raridade, eu tô desejando bem pra Argentina no futebol. Mas tamo junto, se for pra ganhar, tá tudo certo. Cara, a Sul-Americana que ele fez deixou bem impressionado, né? Foi impressionante a maneira com que ele ganhou a Copa Sul-Americana com o Defensa e Justiça. É um treinador novo, não dá pra chegar aqui e querer cravar que o cara é isso ou aquilo, estilo de jogo, caralho. A gente tem uma temporada do cara, um time do cara que a gente viu razoavelmente, pode ser uma característica da equipe, pode ser um momento, pode ser o jeito do cara, a gente não tem como cravar. Claro que o Defensa e Justiça é limitadíssimo. E ganhar o título e jogar da maneira que muitas vezes a gente viu ele jogar é uma credencial de uma promessa, de um treinador que pode trazer algo diferente. O que não significa que vai acontecer, nem significa que o cara é o pica das galáxias ou que vale o dinheiro que o São Paulo tá investindo e tal. A gente não sabe, né? O que a gente tem certeza é que o São Paulo tá cometendo, tá correndo um risco de contratar um treinador que pode ser um novo grande treinador na nova geração sem ter a convicção disso. Gosto. Entre contratar um medalhão que eu sei a limitação e um cara que eu não conheço a limitação, é a mesma lógica que eu uso pra jogador jovem. Entre contratar um jogador medíocre e ter um jogador novo, um jogador jovem, que eu não sei o potencial no meu time, eu prefiro o jogador jovem. Porque se render, ele pode render muito acima do que aquele limite do cara medíocre, do mediano. Então, entre um mediano, entre buscar um lei franco e tal e você buscar um treinador da nova geração, tamo junto, acho que é isso. Vai lá e tenta com o Crespo. São Paulo conversou com todos eles, deve ter ficado impressionado com o que ouviu do cara, né? A partir do momento que você conheceu outros e ele foi o que melhor te impressionou, significa que alguma coisa ele tem de diferente. Então, boa sorte aí se for ele mesmo treinador de São Paulo. Gosto da ideia. Tem muita gente falando que a comissão técnica do Crespo custa quase um milhão de reais. E aí a gente tem que discutir, né? Porque, assim, o Diniz, mesmo que o Diniz já tenha uma carreira em alguns times grandes, tenha uma história e tal, o Diniz é um risco. É um treinador que você não sabe exatamente o que vai acontecer. E aí você contrata o Diniz e o Diniz tem gente que avalia que deu errado, tem gente que avalia que dá certo. Eu não acho que deu errado. O São Paulo foi líder do Brasileiro sem ter a menor condição de ser líder do campeonato. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que normalmente o São Paulo não chega, então os resultados são bem acima do que o normal do São Paulo. Ainda mais com esse time limitado do São Paulo. Mas, no final do ano ali e tal, deu merda e ele saiu. Quando você contrata um treinador que você não sabe o que vai acontecer, você vai correr um risco. Esse risco não pode ser tão caro, né, cara? Porque o caro é aquilo que é certeza. Você gasta um milhão de reais por mês para ter um treinador, é um treinador que você sabe que o cara é pica, que o cara vai resolver o teu problema. O Crespo não é uma certeza. Então, se essa informação que estão circulando aí, de que a comissão técnica dele vai custar um milhão, eu acho um pouco de exagero. Eu acho que o São Paulo ainda... Aí ele está assumindo um risco financeiro que não condiz com a carreira do cara, entendeu? Você pode trazer o Cuca, irmão. O Cuca é finalista do Libertadores, o Cuca já fez ótimos trabalhos, montou o time campeão do mundo com o São Paulo e tal. Você sabe quem você está contratando. Você não está contratando um técnico medíocre, você está contratando um grande treinador que pode dar certo ou não. Você está pagando aquilo que você sabe que ele vale, que o mercado pague. E você sabe quem você está contratando. Quando você vai contratar um cara que nem o Crespo, que a gente não tem ideia do que vai virar, difícil, né? Não sei se esse dinheiro está muito condizente, também não sei se é verdade, porque a notícia é dada pela imprensa, então a gente sabe como é que é. Mas barato ele não deve ser, também não pode ser um treinador caríssimo porque ele não tem histórico para isso, ele não tem moral, não tem costa larga para ganhar um salário gigantesco e ser tratado como uma celebridade porque ganhou uma Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Tem seus méritos indiscutivelmente, mas eu insisto em dizer que a Copa Sul-Americana é um torneio invariavelmente vencido ou pelo menos que chegam na final times que necessariamente não querem dizer grande coisa, né? Você pegar o histórico da Copa Sul-Americana, você vai ver que os finalistas da Sul-Americana são quase sempre, tirando uma exceção, uma vez chega independente em Flamengo, outra vez, né? Normalmente são times absolutamente medíocres, sem a menor expressão, um dos finalistas pode ser um time grande, normalmente até chega, mas se pegar os semifinalistas, os quatro, você vai ter dois ou três ali pelo menos que são horrorosos e que estão ali pela baixíssima qualidade do torneio. A Copa Sul-Americana é um torneio horroroso, eu jamais priorizaria o meu time titular numa Copa Sul-Americana antes da final. Chegasse na final, eu podia botar o titular, agora até a semifinal, vou brincando, porque isso não é com o torneio de time grande, isso é torneio pra time pequeno ficar feliz. Então uma coisa é você ser o artilheiro do campeonato no Atlético Paranaense, outra coisa é te dar a 9 do Flamengo. Uma coisa é você ser destaque na Portuguesa, outra coisa é te dar a camisa do Corinthians. A gente cansa de ver, assim, de balde, jogadores que vão lá, arrebentam no Goiás, no Atlético Paranaense, não sei o que, quando você pega uma camisa muito forte e dá no cara, o cara desaparece, né? Tem gente que acha que isso é tremendo, tem gente que acha... Tem uma série de circunstâncias que podem levar isso e a mesma coisa pra treinador. Então, não acho que seja credencial definitiva. Apostaria no cara por um valor aceitável? Sim. Por um valor inaceitável, um valor muito alto, um valor de certeza, não sei se eu faria. Eu gosto muito do Ramírez, o treinador do Del Valle, pela maneira com que o time joga, pela maneira com que ele usa as peças e tal, mas tem um pouco mais de tempo, talvez, pra gente observar do que o Crespo. Mas, enfim, é um risco, cara. O São Paulo tá simplesmente correndo um risco e todo risco é aceitável quando você tenta fazer algo melhor, você tenta fazer algo diferente. O São Paulo não tá necessariamente correndo um risco desnecessário. O São Paulo tá correndo um risco necessário, que é buscar alguma alternativa dentro do mercado que possa surpreender e trazer resultado. Eu acho, espero que o São Paulo esteja buscando um perfil de um treinador, e aí ninguém aqui vai poder dizer, porque ninguém convive no dia a dia do Defensa e Justiça, pra saber se ele é um treinador linha dura que vai conseguir chegar pros caras e falar, irmão, não tem palestadinha aqui, porque tudo que o São Paulo precisa hoje é isso. É um jogo como o de ontem, quando o Ceará, o São Paulo entra no vestiário ontem, tem que ter um treinador que não vai dar um abraço no Volpi. Fala, Volpi, desculpa, irmão. Uma coisa é você errar, outra coisa é você tá de brincadeira. Você foi fazer o quê? Dá pra você ter devolvido no Luan? Dá pra você dar um bico, por que tu fez fazer aquilo? 48 minutos, por que você foi fazer aquilo? Qual a necessidade de fazer aquilo? Você quis o que? Mostar que você sabe driblar? Você quis aparecer na televisão? O que foi? Então, esse perfil de treinador é fundamental. Se é o Crespo, eu não sei. Precisava acompanhar um pouco mais do dia a dia pra saber se é isso. Não adianta você pegar um vídeo na internet dele gritando com os caras e achar que é isso toda hora. São momentos, todo mundo explode e tem momentos calmos. Eu gostaria muito que o treinador de São Paulo tivesse, primeiro, a dimensão do que é o São Paulo. Segundo, conseguisse passar pros jogadores do São Paulo, independente de questões táticas e técnicas, onde eles estão jogando, qual o tamanho da responsabilidade deles, e que quando tá tomando 3x0 no Volpi não é pra olhar pra um lado e tocar pro outro, não é pra fazer gracinha. Que não é pra pegar jogo aos 48 segundos de tempo lutando por vaga na Libertadores, um ano que pode terminar perdido e ficar tentando driblar atacante pra fazer gracinha. Esse é o perfil do treinador de São Paulo que eu gostaria. Independente de questões táticas e técnicas, é um time que você tem que chegar lá, mudar muita peça, independente de mudar muita peça, você chegar pra muita gente e falar, meu compadre, funciona desse jeito. De agora em diante é assim que vai funcionar. Tô cagando se você é isso, se você é o Daniel Alves, se você é fulano, se você vai jogar desse jeito, se você vai jogar sério desse jeito, se você não jogar, eu vou tirar você. E tem que ter peito pra tirar. Então, esse é o perfil que eu espero. Se for esse o perfil do Crespo, seja muito bem-vindo. Já baixou o Futebol? Então, aqui, o primeiro link da descrição. Aproveita pra sair do vídeo aí, baixando o melhor aplicativo que tem de futebol. De graça, campeonato francês, campeonato inglês. Não, desculpa, campeonato alemão. E o campeonato inglês tem todas as notícias estatísticas ao vivo e tal, mas transmissão em vídeo tem o campeonato alemão e do campeonato francês. Não vou corrigir essa fala, porque eu falei oito minutos aqui. Vai assim mesmo, pessoal do Futebol, me desculpa. Tamo junto. O mestre André sempre dizia que nem segura a nossa bateria. Padre Lidão é a capital.